Oi gente, vim aqui passar aqui rapidão pra avisar pra vocês que hoje talvez vai ter dois vídeos aqui no canal, ambos são de WhatsApp, mas calma aí gente, não é o mesmo WhatsApp, tá bom? O nome é o mesmo, mas é o WhatsApp diferente um do outro. O primeiro vídeo que eu vou postar é sobre a atualização do Y1G na versão 3.5, que é o do Alpacino, tá bom? E o outro WhatsApp foi modificado pela Gabi do canal iOS Mod, é o segundo vídeo que eu vou postar hoje, se eu não conseguir postar hoje eu vou postar amanhã, tá bom? E é isso gente, aguardem o vídeo, eu vou postar ele, vou tentar postar mais cedo pra mim não postar os dois perto do mesmo horário, né? Se eu for conseguir postar os dois hoje, mas não é isso que eu vim aqui falar pra vocês. Uma coisinha antes aqui, antes de eu ir pro assunto do vídeo, eu postei um vídeo aqui, eu acho que era uma hora da manhã, gente, uma hora da manhã, praticamente. Que eu tava falando pra vocês, comentei sobre o grupo nosso no WhatsApp, que aconteceu, que a gente trocou de grupo, então pra quem tá no grupo antigo, peço que vocês saiam dele, o grupo no WhatsApp, saiam dele e entrem no grupo novo, o link tá na descrição desse vídeo, tá bom? É esse grupo que tá chegando mensagem, então saiam do antigo, que tinha mais de 200 pessoas e entrem nesse novo que eu criei, tá gente? E é isso. Então vamos lá pro assunto do vídeo. Bom, como você tá vendo aí no título, é sobre o WhatsApp, né? Tinha usuários relatando no Twitter, principalmente, foi onde eu mais vi, sobre ele tá sendo banido, sobre ter o número banido no WhatsApp GB. Eu vou entrar aqui nessa matéria do G1, que eu vi aqui, que eles postaram agora há pouco, e vou explicar aqui pra vocês o que eu entendo sobre isso, eu vou falar pra vocês o que eu consegui explicar aqui. Bom, aqui é o seguinte, né? Tá aqui, ó, né? O que é o WhatsApp GB e quais são os riscos de usar a versão pirata do aplicativo? No Twitter, usuários relatam que tiveram seus números banidos no WhatsApp. O WhatsApp está banindo usuários que baixarem as versões alternativas do seu aplicativo. De acordo com o relato no Twitter, a plataforma de mensagens está bloqueando contas que acessarem o serviço por meio do app chamado WhatsApp GB. Quero falar pra vocês o seguinte, pra vocês que estão com receio, se vão ser banidos ou se não vão ser. Gente, é o seguinte, isso já, quero falar pra vocês que isso já aconteceu antes, há alguns anos atrás, não sei especificar pra vocês em que ano isso aconteceu, mas já aconteceu. E quando isso aconteceu, era também com esse tipo de WhatsApp, o WhatsApp GB. E também uma coisa aqui que eu não tenho certeza, antes disso acontecer, da primeira vez, há anos atrás, ainda não existia o WhatsApp anti-ban. Hoje já existe, muitos WhatsApp que vocês devem conhecer são anti-ban, muitos deles. Me parece que o GB não é anti-ban, não tenho certeza aqui, mas me parece que ele não é. Não só ele, também tem outros WhatsApp que também não são, mas a maioria é anti-ban, né? Bom, por exemplo aqui, pra quem usa aqui o WhatsApp YG, pra quem usa o Fold, iOS, pra quem usa o JW, fiquem tranquilos. Esses três WhatsApps são anti-ban, então a chance de você levar ban é mínima, tá bom? É mínima. Então, como eu tava dizendo, isso já aconteceu antes, quando ainda não tinha o WhatsApp anti-ban, então tinha muita gente sendo banida. Eu, inclusive, quando isso aconteceu, eu fui banido também, entendeu? Aí, logo depois, vieram aí o WhatsApp anti-ban e isso parou, entendeu? Então, isso já aconteceu antes, então fiquem tranquilos, se você não usa o WhatsApp GB, se você usa um desses WhatsApp que eu citei, a chance de você levar ban é mínima e provavelmente isso não vai acontecer, tá bom? Se vocês quiserem ler a matéria depois, pra entender um pouco mais, eu vou deixar o link na descrição. Então, eu vim aqui só esclarecer pra vocês que, se você não usa o WhatsApp GB, é muito improvável que você vá levar um ban. A chance é mínima, então fiquem tranquilos, não precisar desinstalar e voltar pro normal, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca na descrição. E qualquer outra explicação que você tenha pra isso, coloca na descrição, não, nos comentários, tá bom? Como eu disse, eu não entendo muito disso, desse assunto, mas vim aqui falar pra vocês um pouco o que eu entendo sobre essas pessoas que estão sendo banidas no WhatsApp GB, tá bom? Então, aí, ó, se vocês quiserem ler um pouco mais da matéria pra entender. E é isso, coloca aí nos comentários também se você foi banido, o que aconteceu, se aconteceu com alguém que você conhece. E é isso, gente. Mais tarde eu posto o vídeo aqui da atualização do YG.